Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. É esperado a bautilo para reagir? Parabéns, mais uma vez, para o crime organizado em nosso país. Vocês não têm uma arma para atacar. Vocês têm uma arma para se defender. Eles não devem atirar contra carros que se recusem parar em barreiras. A questão dos disparos, eu acho que vocês não estão autorizados. Se não conseguir pegar, deixa embora. Se tirar uma barreira policial, ele pode furar e se for potente, vai embora, porque é proibido atirar. Mais uma vez, parabéns para o Lopes dos Marginais junto ao Ministério da Justiça. A rinda é que ela tem a droga dentro do carro. A gente não tem pena de morte no Brasil. É inaceitável o tiro de advertência. Ou seja, se tiver um problema qualquer acontecendo, e esse policial, caso ele possa atirar para cima e evitar que um dano móvel ia acontecer, está proibido de agir dessa maneira. Ele não pode exercer o tiro de advertência. Eu perguntaria, por que a polícia anda armada, então? Por que realizar barreiras? Por que realizar aí ações de busca e apreensão? Libera logo tudo! Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E a verdade é que o ano está quase terminando, mas as bobajadas não param, né? A gente reza para ter lei, para ajudar o povo, para a saúde, para a educação. E vem aí no fechamento, presentão de Natal e Ano Novo, uma lei que não deixa a polícia trabalhar. Uma lei que protege vagabundo. Uma lei que protege bandido. Uma lei que diz que não é legítimo o uso da arma de fogo pelo policial. Mas não tem nenhum parágrafo na lei que diz que o bandido não pode usar. Não, para bandido é liberado. Se bandido quiser encher policial de bala, de tiro, pode. Se o bandido quiser assaltar o senhor, a sua família, invadir sua casa, pode. Se o bandido quiser furar blitz da polícia vazado, com 500 quilos de maconha e 50 fuzis dentro do carro, pode. O que não pode é a polícia dar tiro nele. E isso é o que diz a nova lei. É a lei do Brasil, esse país maravilhoso que nós habitamos, descoberto por Pedro Alves Cabral, em 1500, que hoje tem essa lei maravilhosa. Eu digo que isso aqui é uma lei dinamarquesa, ou norueguesa, ou finlandesa. Mas no Brasil, uma lei assinada pela presidente dizendo que polícia não pode dar tiro e bandido só pode revidar. A lei diz que o policial só pode dar tiro se o bandido atirar primeiro. Ô gente, quem mais de polícia trabalhando aí na rua? Policial é pai de família. Policial é filho, é neto. Policial não é bicho, não é robocop, não é máquina. Então, quer dizer que o policial vai ser obrigado a sair para combater o crime, para fazer uma operação no morro e não pode dar nenhum tiro? Aí o traficante enche ele de bala e ele não pode fazer nada? Porque a lei favorece o vagabundo e não favorece o policial? Então, esse país está perdido. Se continuar nessa linha dessa legislação, esse Brasil está perdido. Então, eu, desde já, eu quero deixar aqui a minha opinião registrada. Eu quero até que bote uma hashtag aí. Vocês que gostam no Twitter, eu quero mandar um abraço para a Maria Fernanda, que é produtora do TV Verdade, junto com a Renata. E a Maria Fernanda, hoje, nos determinou que usemos a hashtag. Aqui é jogo da velha, você põe no Twitter e dá a sua opinião. A minha é, eu apoio a polícia. A minha é a hashtag. Agora, se você defende bandido, você põe lá, eu apoio o vagabundo. Porque daí a gente já sabe, tem até quem você é para a gente mandar prender. Sem arma letal. A gente vai prender você com spray de pimenta, porque não pode ter arma. É nesse país pobre e miserável, dessa lei horrorosa que polícia não pode trabalhar, que nós vamos falar no programa de hoje. Você apoia a polícia? Você quer a polícia armada? Ou você quer a polícia dando beijo e abraço em traficante e vagabundo? Sua opinião é muito importante para nós a partir de agora, porque estamos recebendo hoje, com muita honra aqui no nosso programa, o coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, Alberto Luiz. Ele que é um dos maiores especialistas em segurança pública no Brasil. Coronel, seja bem-vindo. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a Brasileira. A mesa e a todos que nos assistem. A grande audiência do TV Verdade. Ao lado do coronel Alberto está o homem que defende a aplicação da lei nos seus mínimos detalhes, o doutor Ricardo Tavares, que deve estar amando essa nova lei, que ele, como advogado, vai ganhar mais dinheiro tirando mais vagabundo da cadeia. Tudo bem, doutor Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos. Esse sorriso é de felicidade, né? Não, eu penso diferente do que você disse. Eu acho que essa lei é uma lei que prestigia a eficiência da Polícia Militar, da Polícia do Brasil. Está de parabéns. Eu estou drogado, né? Pois é. E vou ser mais. Você vai explicar melhor, porque tem dois aqui dos seus melhores amigos que concordam com o senhor e que defendem também que a polícia tenha que tomar tiro, não tem que dar tiro. Não é, cidadão? Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Carline, colegas de mesa. É uma vergonha esse país. O senhor gostou da lei? Eu detestei a lei. Aliás, eu dei um berra aqui quando eu percebi que ia ser sancionada a lei. Você lembra? Você até me chamou de mal educado. Mas não dá para entender uma coisa dessa. Para mim, o senador que inventou essa excrescência, essa pouca vergonha, essa safadeza, essa canalice, ele só pode ser comprado. Eu tenho o direito de, como cidadão brasileiro, dizer eu acho que esse senador tomou dinheiro para fazer uma lei dessa. Eu acredito. Ele é pastor... Conferno, do capeta, do demônio. Quem faz mal para a sociedade em geral é do inimigo, é do maligno, não é de Deus, não. Doutor Teiro, o senhor comunga da ideia do cidadão. O senhor gostou dessa lei aí que liberou geral para vagabundo e polícia não pode dar tiro? Ah, como concordo. Concordo, doutor... Ricardo. Ricardo, hoje, porque eu esqueci de beber, tomar um cadernalzinho dele. Então, o que nós temos que fazer aqui? É dizer que esse governo do PT é uma desgraça. E são os nojentos, são ladrões. Começar pelo bosta que está lá em São Paulo, aquele ex-presidente sindicato, que transformou o Brasil num grande sindicato. Esse culpado também é o povo que joga aí dentro do nosso país para governar. Porque o povo é bom, os governantes que não prestam. O povo vai para o Bolsa de Família, é o voto comprado para manter essa desgraça do nosso país, para acabar com o nosso país. Para pegar o sujeito que é idealista, que é o policial, porque para ser policial tem que ser idealista. Ganhar pouco, correr risco de noite, 24 horas, porque ele é obrigado em qualquer circunstância, mesmo de folga, a trabalhar. A meter o pau no bandido que queira assaltar os outros, e a ele próprio. Mas é o que nós vemos aqui hoje, essa desgraça desse PT. Esse mundo de pastor, esses desgraçados ladrões. Esse programa é ao vivo, o doutor Arteiro chegou agora, ele não sabe que o programa não é sobre política. Não, mas isso aí é político, isso vem de cima para baixo. Não, não, eu estou me informando ao senhor. Ou, eu deixo eu contar para o senhor uma coisa. Posso informar ao senhor? Pode informar. Esse programa não é de política. Eu conheço esse programa, talvez, mas que todo mundo aqui. E em respeito às pessoas que estão assistindo, eu gostaria que não fosse citados nomes de partidos políticos. Eu falo sim, eu falo sim, esse PT, eu fui petista, é uma desgraça. Se o povo souber o que é essa merda aí, não vota. Depois de velho, não obedece. É porque nesse país não tem honra. Aqui não tem honra para dizer que esse PT não vale nada. Que esse povo não vale nada. Só corre de ladrões. Isso não é partido, mas só quadrilha. Terminado o horário eleitoral gratuito, porque eu achei que já tinha acabado o horário eleitoral, né? Eu achei, mas pelo jeito continuou. O Gardanal arruma o cabelo, porque ele não sabia que tinha acabado o horário eleitoral e continua falando. E quem não tomou o remedinho fui eu. Foi você, né? É, eu é que não tomei o remédio. Mas é a palavra do Armino. Colônio Alberto, o senhor que vive há mais de 30 anos aí como policial militar, como é que o senhor recebe isso? Porque o policial militar é um agente de segurança, treinado para prender, para manter a ordem. Daí vem uma lei e fala assim, ó, tiro não pode dar, tá? Recebo com muita tristeza em nome de todos os policiais militares de Minas Gerais, a qual eu participei por 30 anos exercendo dia, né? Diuturnamente esse árduo trabalho de colocar a nossa vida em proteção da vida de outras pessoas. Eu vejo essa lei com muita tristeza, porque dentro da ótica da criminologia crítica, eu tenho que falar que é uma etnologia, ou seja, a ciência do que? Porque realmente o que vem a ser, o que quiseram colocar nessa lei. Por quê? Ali o cidadão Éder colocou muito bem, há uma excrescência fenomenal que nós vamos aqui debater para que você, cidadão, para que você, policial militar, entenda que, primeiro, a polícia militar de Minas Gerais não deixará de cumprir o seu dever usando a arma letal, porque não é a arma letal que é ruim, é simplesmente o homem. Então o policial militar, ele não pode de maneira alguma deixar de usar a sua arma para proteger o cidadão, a arma letal e, principalmente, a sua vida. Mas o coronel, a lei diz que não pode usar, não é legítimo o uso da arma de fogo contra a pessoa em fuga que esteja desarmada ou não represente risco. Como é que o senhor, então, vai descobrir que a pessoa está armada? Bom, na verdade, isso aí é só... Vocês têm aula de evidência? Não, não, nós não temos bola de cristal e também não pretendemos tê-la, porque nós vamos destemidos com devotamento para proteger o cidadão. Vamos cumprir o nosso trabalho, como sempre fizemos. Não é em razão dessa lei que deixaremos de realizar ações e operações policiais. Não é em razão dessa lei que nós passaremos a usar armamento e munição menos letal, ou com menor índice de letalidade. Porque a arma, eu até não gosto de chamar de menos letal, porque ela tem... Bota a imagem das armas menos letais e não letais. Ela tem um grau de letalidade, se não for usada corretamente. As bombas. Agora, vamos lá, Carline. O doutor Ricardo, o doutor Arteiro, o Eder, vão analisar, né, exegeticamente a lei. O senhor fala difícil, não é? Ah, não, mas é porque o político que criou essa lei, ele me lembra muito o criador da fábula Alice no País das Maravilhas. Por quê? Charles Dodson, um matemático inglês que usou o pseudônimo de Levis Carroll. Ou seja, ele pensa que nós estamos vivendo no País das Maravilhas. Primeiro, ele cita na lei que tem que usar uma arma de impulso eletromagnético chamado taser. Ele já começa errado na lei, por quê? Ele já está fazendo propaganda por uma empresa americana. Já para comprar dessa empresa. Isso, porque existe uma empresa brasileira que produz a mesma arma menos letal que a polícia ou as polícias do Brasil já adquirem e utilizam. Mas ele quer choque americano. Ah, mas ele quer choque americano. É comércio errado aí. A comissão é maior. O coronel, viu? Eu vi o que ele está falando, mas pode cortar ele. Mas o que é comissão? Ele está quietinho aqui, por quê? Não, é porque a comissão de comprar a taser é maior do que comprar a nacional. É claro. Todo mundo sabe disso. Rola uma comissão? Não, não, não. Tipo Petrobras, assim? É, esse pessoal é muito religioso. Esse pessoal leva sempre um terço em toda a operação dessa. Para rezar. Um terço para roubar. É na comissão ali na compra. Cidadão, cidadão, primeira coisa, quem participou desta lei é evangélico, evangélico e não mexe com o terço. Primeira coisa. Segundo, quando eu disse que eu deixei, deixei rezar. Agora, me escutem, me escutem. Eu, quando disse que eu acho que essa lei é um prestígio à polícia, é pelo seguinte. Eu estou do lado de um dos maiores policiais do país. Muito obrigado. Eu gostaria que ele nos informasse quantas operações que existem onde há tiros e onde há morte. São mínimas. Mínimas. A polícia não foi feita... Pera, ele vai responder. A polícia não foi feita para matar. Foi feita para proteger. E todo policial, todo policial tem uma experiência muito grande quando ele está numa blitz, quando ele vai seguir alguém, quando ele vai atirar alguém, quando ele vai se defender. Então, por que que eu falo que essa lei é um prestígio? Porque a polícia não precisa matar. A polícia não foi feita para matar. A polícia foi feita para matar. Deixa eu me responder. Deixa eu me responder. Também. Deixa eu me responder. Quantas milhões de operações do coronel falaram. Antes do coronel falar, eu só quero deixar claro para vocês, a lei não fala que é polícia para matar ou é bandido para matar. A lei restringe o trabalho do policial. Eu, como cidadão, eu confio na nossa polícia militar e eu confio na nossa polícia civil e sei que são homens preparados que já detêm o conhecimento, doutor Ricardo, de saber quando devem usar ou não a arma. É isso que eu estou dizendo. Agora o senhor vem com essa história de carochinha. Carochinha, meu irmão. De que há o índice de morte na alteração. Os policiais só usam armas para se proteger ou proteger a terceira. Estou errado, coronel? Não, não, não. O senhor não está errado. Eu não posso deixar de considerar isso. Mas, por outro lado, nós policiais militares estamos tendo um enfrentamento, ou seja, uma audácia muito grande de marginais que se sentem escudados por essas leis que são criadas pela impunidade, apesar de muitos não... Você me dá um minuto de atenção, que aqui o povo liga ao vivo para o nosso programa. O doutor Edson, o senhor autoriza eu falar que o senhor está me ligando aqui agora? O senhor autoriza? Eu estou no telefone aqui com o doutor Edson Moreira, delegado de polícia. Sim, nosso amigo. Deputado eleito, deputado federal, bancada da bala, que é a bancada do Bolsonaro, está ligando aqui, está assistindo o programa, diz que o nosso governo não está nem aí para a segurança pública, que é mais é que a polícia se dane mesmo. Adira a fala do deputado. É a palavra do deputado. É isso, né, deputado? É isso. Deputado é certo. É que ele está falando muito palavrão, então eu não vou pôr no viva-vote, tá? Porque ele está nervoso. Por que é que eu sou deputado, porque eu não quis ser deputado? Doutor Edson Moreira... Porque o senhor tinha ficado para trás, nem vereador nesse... E eu não vou colocar o doutor Edson Moreira, que ele está muito alterado, mas a produção vai ligar para o senhor, doutor Edson. Se eu tivesse candidatado, você estava aqui em Belo Horizonte. Para a gente entrar por telefone e para o senhor participar também. Está aí o doutor Edson Moreira, deputado federal eleito, falando que é um absurdo essa lei. Doutor Edson, a quem eu admiro muito... Ô, doutor Edson, quem apurou a bronca da Samud, fui eu, viu? Do Bruno. Mais um tema não em discussão. Mas é para ele saber que ele não tem que... Coranel, sabe retrospectiva do ano? O arteiro é uma retrospectiva. Ele fala de política, ele fala do caso Bruno, ele fala de tudo. Eu estou aqui para meter o cacete. Olha, eu prefiro me ater a dois aspectos. Primeiro, que o policial não está ali para morrer. Não está ali para colocar a sua vida em risco. Ele não está ali para deixar de lado a arma que é utilizado para salvar vidas. Ele não vai usar um botão de rosa no seu couro. Isso aí vocês podem descartar porque, ainda mais em Minas Gerais, os policiais aqui não são desse tipo. Vão agir sempre com o máximo rigor. Agora, numa operação, é bem verdade que quem pensou em nove anos no estudo dessa lei, ele não estudou adequadamente, sequer deve ter ouvido os policiais que trabalham diretamente nessas operações. Ele não conhece uma operação policial, nunca esteve presente. Um equipamento, uma munição, por exemplo, um taser, como está mencionado na lei. Esta arma de impulso eletromagnético, a munição, que é um cartucho, ele tem várias distâncias a ser utilizado. De 4,5 até 10,5. Ou seja, 10 metros e 60 centímetros. Significa o que? Eu não tenho condições de utilizar essa arma para parar ninguém numa blitz que esteja em fuga, porque eu tenho que ter uma precisão no tiro e eu tenho que dar apenas um disparo e há o lançamento de dois dardos. E esse dardo, ele leva um impulso magnético de até 50 mil volts, com amperagem baixa. Por isso que não causa letalidade. Só que, doutor, eu vou dizer para o senhor, será que esse legislador, ao fazer, ao propor essa lei, e aqueles que votaram, pensaram, porque colocou no artigo 5º lá, dizendo o seguinte, que o poder público deve providenciar, tá, esse equipamento... Todo agente de segurança pública, instrumento de menor potencial ofensivo para o uso racional da força. Chamou os senhores de irracionais. Irracionais. E aí eu quero dizer o seguinte, o valor de uma munição dessa é 900 reais. Um tiro. Um tiro. Então, um cartucho desse é 900 reais. Então, vamos lá. A arma custa entre, numa licitação bem feita, entre 2.900 a 4.000 reais. Eu não tenho, ou seja, a polícia de Minas não tem, hoje, já dentro de um contingente de 42 mil homens e mulheres, nós não temos sequer, vamos lá, 500 armas dessas. Nós recebemos, por ocasião da Copa do Mundo, ou Copa das Manifestações, apenas um número específico para um grupo de policiais que trabalha em operações especiais. Agora, esse legislador não pensou em termos de orçamento. Ele está sem noção, não só da segurança do policial, que... Doutor Ricardo, me desculpe. Eu não tenho como parar um carro em alta velocidade com um tiro de uma munição de impacto controlado, que é uma bala de borracha. Ela não para um veículo. Ela é utilizada para parar um indivíduo. É o cidadão Alberto Luiz. Agora, cidadão, não vou nem falar coronel, não. Mas eu sou coronel, é segunda pele minha. Eu quero o cidadão mesmo, o cidadão Alberto Luiz. Se a mãe, a filha, o marido ou o parente dessa mulher que estava falando, aquela dona que estava falando ali agora... Sim, ela tem até o direito de falar, a asneira que ela está falando. Porque exatamente, a liberdade dela é de falar. Sim, é verdade. Se algum parente dessa dona estiver dentro de um carro em fuga, será que ela vai falar com o policial, não atire, porque a lei não autoriza o senhor a atirar? Para tudo, nós vamos a um pequeno intervalo. O TV Verdade hoje está falando dessa nova lei sancionada pela Presidente da República, que diz que não é legítimo o uso da arma de fogo pelos policiais quando estiver perseguindo uma pessoa que esteja desarmada ou não ofereça risco. E que é proibido também, é ilegal, atirar contra um veículo que fure um bloqueio policial. O senhor, pai de família, o senhor fura bloqueio policial? Claro que não. Eu várias vezes já parei, o policial falou para mim, ô Carline, pode ir? Falei, não. Primeiro o senhor vai ver meu documento, eu não sou diferente de ninguém. Tirei o documento do carro, tirei a minha habilitação. Tem que ser fiscalizado, tem que ter abritos. Agora o cara com 500 quilos de droga e 10 fuzis de metralhadora, ele pode passar direto. Porque a polícia agora, com a autorização da Presidente da República, não pode mais dar tiro nesse rapaz. E esse, vagabundo, pode tudo. Polícia não pode nada. O Twitter está bombando com a hashtag EuApoioPolícia. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou ler todas as participações e vocês vão ver a opinião do Bolsonaro. Daqui a pouco, o Bolsonaro vai falar dessa lei. Até já, Bolsonaro. Até já. Os artigos. Eles não devem atirar contra carros que se recusem a pararem barreiras. Olha, um carro, então, que tenha lá dentro arma, munição, drogas. Se tiver uma barreira policial, ele pode furar e se for potente vai embora. Porque é proibido atirar. Parabéns aos bandidos do Brasil. Outro dispositivo. Esses profissionais não podem disparar contra as pessoas em fuga da polícia. Se tiver um atleta também, na mesma circunstância, e se tiver fugindo a pé, não pode atirar nesse marginal também. Mais uma vez, parabéns por lopos marginais junto ao Ministério da Justiça. Outro dispositivo. Os policiais não devem apontar armas contra pessoas em qualquer ação. Imagine um carro que é parado, um vidro aí, fumê. Como é que o policial deve abordar esse carro, se não for apontando a arma para ele? É esperar levar um tiro para reagir? Parabéns, mais uma vez, para o crime organizado em nosso país. E diz, e termina aqui, entre outras, né? É inaceitável o tiro de advertência. Ou seja, se tiver um problema qualquer acontecendo, e esse policial, caso ele possa atirar para cima e evitar que um dano móvel ia acontecer, está proibido de agir dessa maneira. Ele não pode exercer o tiro de advertência. Eu perguntaria, por que a polícia anda armada, então? Por que realizar barreiras? Por que realizar aí ações de busca e apreensão? Libera logo tudo! Esse é o deputado federal Bolsonaro, é coronel, ele é militar da reserva, deputado federal a várias legislaturas pelo estado do Rio de Janeiro, com uma votação expressiva. A votação dele é, beira, 300, 400 mil votos. É uma loucura. Ele é uma representatividade mantida há muitos anos no Congresso Nacional. E se tem quem vote nele, gente, é porque as pessoas comungam do pensamento dele. E ele é um crítico da bandidagem, ele defende pena de morte, ele defende prisão perpétua e ele defende o trabalho das polícias. E ele está indignado com essa lei nova, essa manifestação dele foi no Congresso Nacional, ele está indignado com essa lei que a gente está debatendo aqui hoje, que a semana passada a presidente Dilma sancionou uma lei que está nas mãos do doutor Ricardo, dizendo que é ilegítimo, a partir de agora, um policial atirar numa pessoa desarmada. Ou seja, ele tem que ter uma bola de cristal para saber se o bandido está correndo ou se está armado. E é ilegítimo também um policial dar um tiro num carro que fure um bloqueio policial. É uma barbaridade, mas é lei e está valendo a partir de agora. A partir de agora. Nós estamos recebendo no programa de hoje o advogado doutor Ricardo Tavares, o coronel Alberto Luiz, da Polícia Militar de Minas, que é especialista em segurança pública. Está conosco também o casal mais querido do TV... Casal não, não é uma dupla, né? É dupla, né? Que fala? Dupla. Falei casal não, é dupla. O cidadão Éder e o doutor Arteiro, né? Que estão indignados com essa nova lei. Você que está no Twitter, continue. Eu já já vou ler as mensagens. Tem mensagem aqui, gente? Não tem uma que aprove. Está todo mundo contra essa lei. Estão dizendo que essa lei é uma bobagem. Todo mundo usando a hashtag EuApoioPolícia. Para você que está chegando agora no programa, tira a imagem da polícia. Tira a imagem, tira a música. Eu vou colocar para vocês agora cenas de um filme maravilhoso. Filme não, né? É uma animação da Disney espetacular. E eu quero que você e a sua família, no meio desse país cheio de lei vagabunda e lei fraca, tenham momentos de lazer a convite do TV Verdade. O filme se chama Operação Big Hero. Bota imagens do filme. É lindo, é lindo o filme. Conta a história dos garotos muito inteligentes que criam novas tecnologias. Engraçado, né? O filme americano, lá eles sempre procuram manter o bem, a ordem, a manutenção das leis. Os heróis lá são nesse sentido. É um filme que você não pode perder. Operação Big Hero. É numa cidade meio Estados Unidos, meio Japão, e o menino é um prodígio. O menino inventa esse robô aí, que tem características específicas, e lá no filme aparece o vilão, claro, né, que quer destruir tudo, mas é um filme emocionante para você assistir com toda a família. Pode ligar a partir de agora para o 31-320-9004, perdão, eu falei 04, é 05 que está escrito, né? 31-320-9005, 31-320-9005, os primeiros que ligarem serão nossos convidados para assistir ao filme Operação Big Hero. Pode ligar à vontade, que tem um monte, viu? Tem uma montanha de ingressos. Então não é só o primeiro, tem um monte de ingressos. Os primeiros que ligarem serão nossos convidados. Aumenta o volume aí, que o filme é lindo. Pode mais alguém ficar entrando? Vai! Chuta forte! Soca! Ai! Por que ele está usando uma cueca de fibra de carbono? Isso altera o meu design fofinho e acolhedor. Tá louco? Se eu não tivesse medo de altura, ia adorar. Mas eu tenho medo, tô me borrando! O que aconteceu? Ligue sem parar, eu vou falar pra vocês. Eu já assisti e adorei, viu? Um ótimo programa pra você e sua família, a convite do TV Verdade. Vocês estão preparados? Sim. Vai falar uma moça agora, que é advogada. Preste atenção, que é um vídeo feito por um policial que estava no encontro. Foi um encontro promovido em Brasília, pela Polícia Rodoviária Federal. Foram convidados advogados, OAB, Ministério Público Federal, a Polícia Militar. Foram convidados várias instituições pra participar. E essa senhora, se não me engano, era ligada aos direitos humanos. Se não me engano. Ela foi convidada a externar a opinião dela aos policiais sobre temas afetos a essa lei. Polícia pode dar tiro em bandido, não pode, etc. Prestem bem atenção no que ela fala, que é polêmica a declaração da moça. É polêmica. Põe, por favor. Se vocês querem uma resposta jurídica da coisa pra dizer que vocês não tenham nenhuma consequência, não atirem. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Vocês não têm uma arma pra atacar. Vocês têm uma arma pra se defender. Outro exemplo que eu vou dar aqui são esses artefatos de estourar pneu. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque se você coloca um artefato desse na estrada e a pessoa em alta velocidade, ela passa, estoura um pneu e capota e morre, ainda que ela tenha droga dentro do carro. A gente não tem pena de morte no Brasil. Então, a gente não tem direito. Vontade, eu tô falando juridicamente, gente. Entendeu? Eu não tô falando se essa é a minha opinião, o que eu penso. Juridicamente é assim. A gente não tem esse jeito. É desproporcional. Por causa de droga, você tirar uma vida. Ele não interessa. Ele é policial. Se ele tá com uma arma na mão, ele tem que estar preparado pra atacar aquela arma. Eu acho que eu não tenho psicológico pra atacar uma arma na mão. Por isso que eu digo que eu não sigo pra estar no lugar de vocês. Se não conseguir pegar, deixa embora. avisa o pessoal da frente. Não coloquem a vida de vocês em risco, nem a vida de terceiros em risco, pra pegar um criminoso. Eu acho que a arma é defesa. Eu tô impressionado com essa negação. Ela falou que o policial só pode dar tiro depois que tomar o tiro. Ela não é representante de alguma facção criminosa, não. Ela deve ser representante. Essa mulher é louca. Essa mulher é louca. Ela é mental, criminosa. Ela é analfabeta, além de tudo. Analfabeta. Vamos com calma. Vamos com calma. Ela é analfabeta. Ela não conhece legítima defesa. Ela não conhece o que eu tô tomando cuidado comigo, rapaz. Posso falar o que ela disse? Ela se baseou juridicamente, mas tem alguns equívocos. Juridicamente? Tem juridicamente. Posso continuar falando? Tem alguns equívocos. Nessa lei que vocês estão caindo de pau e que eu estou aplaudindo. Eu vou dizer por quê. Posso falar? Posso falar? Não é legítimo o uso de arma de fogo quanto a pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. A terceiros? Então, você não usa, o policial não usa a arma. Não, peraí, peraí. Deixa eu falar, porra. Posso falar? Desde que ele não corra risco de vida ou que terceiros não corram risco de vida. Contra veículo. Peraí, depois você fala. Contra veículo. Eu vou ter que usar arma não letal. Vamos por artigo. Deixa o Ricardo concluir. Posso continuar? Ele vai concluir o quê? Posso continuar? Não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite, bloqueie o policial em via pública, exceto, exceto quando o ato represente risco de morte ou lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros. Então, a lei, a lei, ela é relativa em tudo que vocês estão dizendo. Se o policial, peraí, se o policial sentir que está correndo risco de vida ou que terceiros estejam correndo risco de vida, ele pode fazer uso, sim. Isso, doutor, muito obrigado. Nada bem. Muito obrigado. Repete a moça de novo, o comecinho da moça dos direitos humanos. O Éder e o Arteiro podem comentar também. A resposta jurídica da coisa para dizer que vocês não tenham nenhuma consequência, não atirem. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. É isso, cidadão? Isso é um absurdo. Quem é alvejado, dona esquisita? Quem é alvejado está ferido ou está morto, dona? A senhora, então, declina, saia desse ar-condicionado aí e vá para a rua prender bandido. Eu duvido que a senhora tenha coragem de sair na rua sem seu segurança armado. Assim como eu duvido que o senador que pede essa excrescência tenha coragem, que a senadora, que a dona presidente da república, que sancionou essa lei, eu duvido que ela tenha segurança e a senhora, eu vou falar, deixa eu falar, você sabe por que esse pastor vagabundo aí fez essa merda, essa lei? Porque, primeiro, ele não tem nada a perder. Ele não é pastor? Ele não tem nada a perder. Fala lá que é pastor. Ele é bispo. Ele é bispo. Você não tem nada a perder. Eu li o seu amigo lá, do seu chefe, nada a perder. Então, você está achando que você não tem nada a perder? Está tudo certo. Em segundo lugar, o senhor indica ter a arma, que é o Taser, só para dar mais tesão no bandido, para matar a polícia. Porque a polícia está morrendo aqui de graça. Nós temos mais de 100 policiais mortos. É quase um policial de três em três dias. O policial está morrendo, cadê o direito humano? Foi criado o secretário de... É só responder. Espera aí, botão, deixa eu falar. Você só não fala nada, porra. Você só fala bobagem. O senhor concluiu. Está do lado do Ricardo hoje. O senhor concluiu? Não, vou concluir agora. Conclua, por favor. Criou-se aqui, com essa lei, aqui do Estado, pelo mesmo partido, que é o quadrilho da tarada, a questão dos direitos humanos na secretaria. Isso é sempre do lado político. Hoje é a secretaria de direitos humanos. Isso é banditismo em alta escala. Acabar com a polícia. Para que, então, que não desmancha a polícia? Por que que vai ficar com essa polícia aí para morrer todo mundo? Por que que vai acabar com a polícia com a morte deles? E essa dona que falou aí, Carlinhos, eu gostaria de lembrar essa dona. Agora é o coronel, Alberto. É, agora é o coronel. Então vai. A essa grande audiência do TV Verdade e a vocês, policiais militares, essa lei traz alguns equívocos. Mas a interpretação dela está correta no que diz respeito ao seguinte, você não vai deixar de usar armamento letal, porque se em uma ação ou operação policial você estiver em risco, você fará uso, conforme a lei, da arma que nós já sabíamos como utilizá-la, não precisaria dessa lei, tá certo? E inclusive da forma como nós temos que usar a munição e armamento menos letal. Me divirjo aqui do doutor Ricardo quando ele diz que é um prestígio a edição, a publicação dessa lei. Eu não concordo com ele. O prestígio para nós, policiais militares, seria eles desengavetarem a lei que está há mais de nove meses do Congresso parado, tratando o crime de ameaça a policiais, agressão a policiais, morte a policiais como crime hediondo. Isso sim seria um prestígio a você, policial militar. Com certeza. Agora, policial, não pense que essa lei vai cercear o seu direito sagrado de proteger o cidadão e de proteger a sua própria vida. Vamos ver, falou coronel oficial, vamos ver o que que falam os praças, o pessoal da Associação dos Praças da PM sobre a lei. Vamos ver. Essa lei tem engavetado. Essa lei, ela não descredencia a Polícia Militar, né, do Brasil inteiro, mesmo porque ela já tem uma regulamentação própria. Nós aqui em Minas Gerais já utilizamos essa doutrina desde 2010, né? Isso não é novo, né, na Polícia Militar de Minas Gerais. Seja no curso de soldado, seja no curso de sargento, seja no curso de oficial, todos nós já temos na nossa grade curricular o uso de força não letal. Não vai significar, por exemplo, que um policial que atue numa área de menor risco, ele vai ficar desarmado, por exemplo? É hipótese alguma. Não vamos continuar usando a nossa .40, as nossas armas de fogo, quando convier a utilização dela, né? Não é normal, por exemplo, nós receber informação que está havendo um roubo a banco e a gente utilizar, por exemplo, uma taser, né? Então, a proporcionalidade que nós vamos utilizar é na mesma proporção do agente agressor, né? Então, a Polícia Militar vai agir justamente na proporção que vier a agressão. Então, se está utilizando arma de fogo, não vamos utilizar arma de fogo. Se for uma intervenção não letal, não vamos utilizar os instrumentos não letais, né? E essa liderança dá acho para desde que dê tempo, né? Desde que o policial não tenha sido alvejado já. Vamos ouvir agora a Polícia Civil, o Sindicato da Polícia Civil, meu querido Zé Maria que vai falar? Fala, Zé Maria! Fala, Cachimbi! Olha, a gente acha que é um retrocesso pelo fato de os policiais, eles não têm como mandar desarmado. Ou não têm como estar portando só uma arma não letal. Você observa o seguinte, com esse rigor, nós já estamos tendo problema. Você vê que, por exemplo, no Rio de Janeiro são mais de 107 policiais mortos no governo do dever. Você vê, por exemplo, em São Paulo, são mais de 160 policiais. Em Minas Gerais são cerca de 60, 70 policiais. E na Bahia, 30 e poucos policiais já foram mortos no trabalho. Olha, eu te digo, eu trabalhei na área operacional por 36 anos. Dizão de tocos, furtos e roubos, grupo anti-sequestro, roubo de carga e etc. Então, é um setor que você requer muita habilidade para fazer levantamento. Então, você vai trombar quadrilhas totalmente equipada. O crime organizado hoje não está brincando. Então, todos bem armados, talvez mais bem armado que a polícia. Como que a polícia não vai poder portar arma para combater esses crimes? Falou Zé Maria, investigador da Polícia Civil. Eu acompanhei esse homem na rua e vou falar para vocês. Deus me lhe. Até 20 anos atrás, vagabundo, a hora que via o Zé Maria, jogava as armas no chão, ajoelhava, começava a rezar, pedia perdão e pedia o que tem para assinar. De medo, de respeito pela autoridade policial. E nem delegado ele era à época. Ele era o inspetor da Polícia Civil. Hoje, vagabundo vê uma viatura passando, dá tiro de fuzil na viatura. Não tem respeito por nada mais. Nessa época, o policial tinha autoridade e a sociedade respeitava. Hoje, o que as pessoas prestigiam? Vagabundagem. Quanto mais vagabundo, mais bate palma. O policial hoje... Então, está aí a opinião dos dois? Fala, fala. O policial hoje que vai a uma comunidade, dependendo da comunidade que ele vai, ele tem que esconder a condição de policial dele, porque senão ele morre. No Rio de Janeiro... Começa por aí. No Rio de Janeiro, há policiais militares que levam para o batalhão um uniforme de carteiro. Eles saem do batalhão com a roupa de carteiro para poder entrar no morro. Se souber que a polícia morre. Em São Paulo, as fardas ficam secando dentro de casa para ninguém da vizinhança ver. Se botar no varal, o vagabundo vai. Agora, aqui em Minas Gerais, o policial militar, ele transita com a sua farda. Aqui não há que se falar em enfrentar o policial militar. Aqui nós entramos já há muitos anos em todos os aglomerados, em Minas Gerais. Não é só na região metropolitana de Belo Horizonte, não. Aqui, bandido não tem vez, não. Aqui, nossa tropa é muito destemida e há daquele que enfrentar a polícia mineira. Nós não nos vergamos diante de bandido. E está certo o Bahia, da Associação de Praça. Há muitos anos, nós temos em nossa matriz curricular o treinamento de munição de menor potencial ofensivo, matéria de direitos humanos. Mas não por isso. O policial nunca, jamais, eu não acredito que com edição de uma lei dessa aqui, ele vai andar desarmado em Minas Gerais. Eu não sei no outro estado. Um abraço para a advogada Carolina Gilvan, que está assistindo o nosso programa. E um abraço, eu não vou falar o nome, mas tem muita gente aqui dizendo. Engraçado, esse advogado do doutor Ricardo Tavares, falando que é contra a lei, que é por isso, não sei o que, bá, bá, bá. E lá, só para entrar no fórum, já entra tudo armado, os advogados. Por que eles são armados no fórum? Eles têm medo do quê? Polícia não pode dar armado, mas os advogados têm que ir armados no fórum. Olha, tem que tomar cuidado. Peraí, peraí. Se não fizer, se fizer um andido direito, ele vai morrer. Você tem o nome dessa advogada? Não, não tem nada a ver com a advogada. Eu mandei um abraço para ela. Olha, nenhum advogado entra no fórum armado. O advogado, a arma nossa, é a lei, é a inteligência, é o trabalho, é fazer, tentar fazer a justiça. É essa que é a nossa arma. Olha, vamos deixar de entrar no fórum direto para o finalmente. Se alguém me deixar falar que um minuto é um estudioso. Tem um advogado traficante, tem um advogado aí. Vai ter o respeito. Mas tem, isso tem. Mas agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o advogado, ele quer ganhar o dinheiro dele. O que vier de lei, ele vai trabalhar em cima dela e vai querer ganhar o dinheiro dele. E é normal. Eu vou ter que aceitar isso. Agora, esse senador cretino, ridículo, e a pessoa que sancionou essa lei, eles deveriam pensar o seguinte. Por que que eles não fizeram uma lei da seguinte forma? Portar arma de fogo sem a devida licença, pena, 30 anos de cadeia. A pena aumentará em a metade se a arma tiver numeração raspada, for importada ou calibre de uso restrito. Se fizessem isso, a bandidagem é que ia ficar sem arma. Mas não, coloca isso aí. E isso coloca na cabeça das pessoas uma sensação de que a polícia está inferiorizada. Estão engessando a polícia. E aí, sabe o que está acontecendo? Começam a enfrentar a polícia e querem até desarmar a polícia em ação legítima nos lugares. Foi assim em Minas Gerais, foi assim em São Paulo, foi na Bahia. Sabe o que eu lembrei agora? Querem tomar arma de policial. E estão morrendo. Será que está acabando? Amanhã tem programa, viu gente? Amanhã tem programa aqui. Amanhã é dia de previsão, desfile de biquíni. Amanhã é dia que o Alexandre Cigano aparece, né? Ele foge o ano inteiro, mas amanhã ele aparece no programa. O Alexandre Cigano vai estar aqui. Fernanda Garcia vem. Manda chamar o Jair Stacanelli também, porque vai ter desfile de biquíni. Ele adora. Ele não gosta, não. Por quê? Não gosta. De desfile de biquíni? Não, não, não. Ele gosta. Ele gosta de futebol. Ele gosta de leitura, de grupo de ação, outra lá. De desfile de biquíni, não gosta. É impressionante como a ala do lado de lá ataca as pessoas, né? Não é? Exato. Impressionante. Eu gosto muito do Jair Stacanelli. Manda chamar o Jair Stacanelli. É isso. Traga o Carlinhos. O pessoal... Manda chamar Caete também, então. Tá bom assim? Caete é uma boa. Caete é uma boa, gente boa. Gosto, manda Caete. Pode dar. Manda chamar Caete também. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. O pessoal que vai assistir o Big Hero, o filme, pode ligar. Ele falou que tem ingresso sobrando ainda, tá? Pra Operação Big Hero. Pode ligar ainda. O pessoal gosta muito de aventuras. Gosta muito dessas séries todas. Aí eles falaram, Carline, dá alguma dica pra gente aí de alguma página do Facebook, alguma coisa, né? Então vamos lá. Vocês estão ligando pro Big Hero, né? Vocês podem acessar lá no Facebook a página que chama Simplesmente Sagas. A dica é essa, tá? A página do Facebook chama-se Simplesmente Sagas. É pra você que curte Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes e outras tantas sagas aí. A dica da nossa produtora Maria Fernanda, junto com a Renata. Pessoal que gosta de sagas, a página é Simplesmente Sagas. É só curtir no Facebook. Você que é fã do Harry Potter. O que é esse áudio que eu tô ouvindo aqui? Eu tô com problema de labirintite, igual apresentadora do... Tá tendo algum áudio? Porque às vezes eu tô falando... Eu tava falando aqui da página do Facebook. Mas que o filme tava... Ah, o filme tava... Eu quero agradecer vocês. Eu não vi. Colocaram o áudio. Eu aqui, coitado de mim, ignorante. Falando bobagem. Eu erro demais, gente. Eu erro demais. Eu tenho um respeito tão grande pelos patrões, pelos donos da triotelose. Como é que me mantém nesse emprego aqui, né? Eu faço tudo errado, cara. E eles mandam fazer o problema. Eu vou te ensinar como é que faz depois. Tá o Zeca sabe. Mas sem tomar remédio, né? Sem tomar remédio. Sem tomar remédio, fica novo. Ah, olha o sorriso do Arteiro. Lembrei. Lembrei o que eu queria falar também. Além do simples... Móis sorriso do Brasil, Atom. Que sorriso lindo. Olha que coisa, Gilmar. Olha. Fecha, fecha na broça. De novo, cadê, cadê? Olha que sorriso... Eu ouvi. Eu ouvi. Olha. Que dentição espetacular. Você quer ter dentes mais bonitos que o do Dr. Arteiro? Porque esse é minha boca, né, Gil? Boca. Esse aqui é boa. É bonito? É mesmo. O meu sorriso não tem gosto, não. Não? Não, o senhor não chega nem perto. Esse cara aqui, olha lá. Os dentes não precisam dar roubado. O meu é discreto. Olha o sorriso de milionário do Dr. Ricardo. Ricardo, ele é outra coisa, né? Outro nível. O Dr. Ricardo hoje está feliz porque a Polícia Civil prendeu a quadrilha do Rolex. É. Que estava roubando. Pegaram o seu? É. Derrubiram. Você sabe quanto custa esses relógios que eles usam? 80 mil. 80 mil, 100 mil, 200 mil. Bacana. Onde é que você arruma que ia para esses relógios? Olha, um belo serviço da Polícia. Não deram tiro, não deram tapas. É claro, vagabundo na besta de enfrentar. Agrediram, vagabundo na besta de enfrentar a motão. Foram, fizeram, peraí, fizeram um trabalho de inteligência espetacular. Parabéns à Polícia Milena. E para quem quer ter um sorriso maravilhoso igual o Dr. Rolex, igual o Dr. Rublo, igual o nosso Dr. Ricardo, nós estamos na reta final do ano novo Sorriso Novo. Vocês lembram que veio o pessoal da Implantar aqui e eu falei para eles, ó, vocês vão dar um tratamento de presente para os amigos da TV Verdade. Então, nós estamos recebendo milhares de ligações, você pode ligar também, 31-320-9004. Conte a sua história. Está sem um dente na boca? Está com problema? Não está sorrindo? Autoestima baixa? Está com a boca inteira podre? Está precisando? Parou de chupar da boticária. O coronel, o dentista, não está no Brasil. Você foi bem direto. O sistema público de saúde não está dentista, não. É verdade. Agora, fazer uma lei dessa aqui... Aí vai. Aí o povo não tem dente na boca. Ainda determinar que o poder público, ele compre um equipamento imunossal menos letal de um valor muito superiômetro. O governo arrebenta os poucos dentes que a gente tem na boca, acaba arrebentando a gente. Com certeza. Então, liguem, contem a sua história. Nós vamos para a reta final, semana que vem. As melhores histórias. Quem estiver precisando mais, eu vou convidar para vir ao vivo aqui no programa. Vou trazer o dono da clínica implantar aqui. Vai analisar caso a caso. E as pessoas vão votar de casa. Quem vocês acham que merece ganhar o tratamento? O dono da clínica falou que ele faz de um dente a boca todinha. Quem ganhar vai fazer tudo de graça. Vai entrar o 2015 lindo como a Belquice. Sorrindo maravilhamente. Né? Ah, Vemari. Um abraço para o Cláudio do Jeep, lá da Grande Minas, amigo do Cidadão Éder. Esse povo de carro antigo é brincadeira. Sempre ligado aqui no TV Verdade. Mas, falei do sorriso. Falei do filme. Falei do Simplesmente Sagas. Eu quero dizer para vocês que o ano está terminando. E uma das entrevistas que mais impactaram o povo aqui, coronel, nesse ano, foi de um delegado do Mato Grosso, se não me engano. Um delegado do Mato Grosso. Que prendeu um grupo de menores traficando, vendendo drogas. Barbarizando. E a justiça soltava. Porque o advogado ia lá, na orelha do juiz, e o juiz... Advogado desbandido. Soltado. Desbandido. Eu queria relembrar, que a fala dele é muito comovente. Esse delegado dos bons. Tem aí no computador esse delegado falando? Esse delegado dos bons. Bota ele no ar. Bota ele no ar. A partir de hoje, eu quero dizer o seguinte. A polícia civil não vai mais prender menores. Nós não vamos despender um esforço deste tamanho para prender menor, para em menos de 24 horas, eles serem colocados na rua. O mínimo que tinha que ter ficado era cinco dias para tentar a internação. De 45 a 90, lá em Cuiabá. Tinha que ter vaga para esse tipo de criminoso. De criminoso. A partir de amanhã, se menores estiverem montando uma boca de fumo ali na praça, uma banca, para vender menores, a população não procure a polícia. A polícia tem feito o seu trabalho. Isso daqui é trabalho da polícia civil, é trabalho da polícia militar. Em menos de 24 horas, soltar esses menores, é dizer para os criminosos de 16 e 17 anos, ó, vocês podem andar armado com arma de uso restrito. Vocês podem andar, podem vender maconha para as crianças nas escolas. Vocês podem vender cocaína para as crianças na escola. Vocês podem viciar os adolescentes. Vocês podem assaltar. Na verdade, é isso que foi dito. É isso que foi dito. Então, se é para soltar em menos de 24 horas, a polícia civil não vai colocar o seu efetivo, que é pouco, para prender menor. É, delegado, o senhor tem razão. A sua fala é perfeita. Eu sei que o senhor está falando no momento de desabafo. Que o senhor voltou a prender e vai manter preso mesmo e vai prender quantas vezes for preciso. Você que é aqui de Belo Horizonte e quer conhecer essa realidade, passa ali na porta da CIA e você vai ver lá 15, 20, 30 viaturas de polícia parada e os vagabundinhos saindo pela porta da frente e ainda rindo. E os poucos que ficam, falam que estão indo para o hotel para engordar mais um bocadinho. É essa a lei que estão colocando no Brasil. É um desprestígio à sociedade e à polícia. Porque a polícia hoje é uma polícia cidadã, que está integrada à sociedade e faz o bem à sociedade. Quem deve temer polícia é só quem está contra a lei. Quem está a favor da lei não teme polícia e, pelo contrário, precisa dela e chama toda hora. E eu vou além, hein, senhor. Cidadão, 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 cidadão. Quando o bicho está pegando, corre para dentro do lugar e pede abrigo. Esses menores, pelo que eu percebi, foram soltos, não foi por causa da lei, não. Foi porque o Estado não deu condições e locais para que eles permaneçam. E o Estado tem que dar a vida a ver. Joga em qualquer lugar, joga em qualquer lugar, igual estão fazendo com os doentes. Joga em qualquer lugar, igual fazem com os doentes. Por que você merece? Isso aí é associação ao crime. Não pode ser associação ao crime. Isso aí, ó. É 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 isso aí, ó. Olha pra você ver. Não, muito, 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 muito. Não, mas o delegado é revoltado. Não, o delegado, ele se posicionou num momento, assim, de indignação. O cidadão, o cidadão, não o Eder, mas todo cidadão brasileiro, né, ele tem que se indignar. Porque aquele que é omisso, ele não é só omisso, ele é cúmplice. Cúmplice de uma bobagem dessa. Quando o doutor Ricardo fala que a culpa não é do legislador, a culpa não é da lei, a culpa é do executivo. Então, o que acontece? É mais uma aberração que eu vejo nessa lei, voltando nela, que o legislador coloca para o executivo comprar equipamento e munição menos letal, como eu disse no início do programa, muito caro, um investimento. Hoje nós sequer temos para atender todo o efetivo dos policiais em Minas Gerais de ponto 40. Ainda temos armas do século passado. De 38 ainda. De 38 ainda. Então, nós temos que tomar cuidado, porque esse material, ele tem validade. Como nós temos aí um problema sério com culetes, tá? Se na minha terra, né, início de trabalho na polícia, nós não usávamos nem culete, hoje nós temos um problema muito sério em comprar culete e ele ter validade de 5 anos e termos que, ó, comprar com certa razoabilidade, porque senão nós vamos ter problema. Não há um investimento sério, sim. E queremos sempre copiar as coisas dos Estados Unidos. Eu fico pensando nisso. Esse delegado está certo. Lá, até a criança que comete uma infração é punida. Ela é ressociabilizada. Vai para a cadeia. Vai para a cadeia. E até pena de morte. Até prisão perpétua. É isso mesmo. Aqui no Brasil é uma vergonha. Nós colocamos esses jovens em lugares degradantes, verdadeiras escolas de bandido. Isso devia ser uma vergonha. Para você que elege políticos como esse, para fazer leis como essa, que você é omisso. E aí eu vou falar mais do que omisso, é cúmplice. Arteiro, estou lembrando de outro amigo seu que passou no programa esse ano aqui. Qual? Indignado também. Um sargento, acho que da Polícia Rodoviária Federal, do Paraná. É isso? Ah, isso é gente boa. Vocês têm no computador aí um sargento que prendeu os traficantes, ficou o pé da vida. Lembra? Vamos relembrar isso, sargento. Vamos relembrar. Gente boa. Esse tipo de droga, essa droga altamente viciante, como o crack e a cocaína, ela tem dizimado a nossa juventude. Meninas têm se prostituído por causa da droga e garotos têm se transformado em assaltantes e assassinos por causa da droga. Então o traficante é um bicho perigoso, um animal peçonhento, tem que ser extirpado da face da terra o tal do traficante. Devia ter pena de morte para essa raça nojenta, maldita, porque quando vai preso, fica de 5 a 15 anos comendo as custas do governo, comendo as custas dos impostos da população, dos pesados impostos, diga-se de passagem que a população paga, tem que sustentar esses lixos aí que ficam levando essa porcaria da droga, como eu disse, para transformar as crianças, nós, nossos jovens, em zumbis. Ele falou, eu tenho direitos, eu sou pai de família, quer dizer, um porco desse aí, ele perde o direito dele agora, mas o direito das crianças de viver em paz, livre das drogas, ele não dá. Ele traz esse lixo aqui, porque o traficantão lá do Paraguai é covarde, ele não vem. Vem porque esse porqueira vai lá e busca pessoas como ele aí por 3, 4 mil, que não tem coragem de trabalhar, ou acha que mil, mil e 200 reais de salário é pouco, mas não tem coragem de estudar, de se profissionalizar para ganhar mais, então mexe com esse lixo aí. Esse cara, por exemplo, está há um mês, quase um mês com esse carro locado. Nós vamos conversar de pé de orelha com ele ali, ver quantas vezes ele fez viagens com esse tipo de droga, porque não é possível que ele tenha ficado passeando um mês com esse carro aí. Está preso ao gemado, vai ser encaminhado agora. Ele vai comer nas nossas custas, né, porque se tivesse pena de morte, ele não voltava mais a cometer esse tipo de crime. Mas, infelizmente, nós, como se diz, não somos obrigados a concordar com a lei, somos obrigados a cumprir. No lugar de traficante mesmo é na cadeia, né? Sim, em uma pena, né, porque devia ser no cemitério, mas em todos os casos na cadeia está bom para ele já. Esse é o Sargento Arteiro, eu achei que eu era o único. Lá no Paraná tem um igual a mim. Que coisa boa! Gostou dele? Eu gostei demais, esse cara é fino. Esse é representante do povo. Agora, é o seguinte, não, é um Sargento da linha Dula, é o Sargento Cachimbinho Arteiro. Pronto, é aquele cara baixo que sai batendo e tem que bater mesmo. Essa turma, o que eles fazem com os filhos da gente é brincadeira, entendeu? Porque quem devia ter autorização de matéria é os pais desses pobres, esses meninos aí, entendeu? Que esses vagabundos vivem aí enchendo o rabo deles de droga, tá? Ô, parabéns pra vocês. E muito mais parabéns, porque agora vocês têm essa lei aí. Parabéns ainda pelo fato de vocês agora vão trabalhar contra uma polícia de brinquedo. Polícia de brinquedo. Polícia de brinquedo. Não, não, não. Vai nessa, não. Polícia de brinquedo, senhor. Polícia que não pode atirar. Que tem que morrer pra tomar tipo depois do atirar. É polícia de brinquedo. Ô, o senhor que quer cometer um crime em Minas Gerais, pode ter certeza. Dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e da legalidade, e dentro do vigor que os nossos policiais, civis e militares têm em Minas Gerais, pra manter a ordem, a segurança do cidadão de bem, pode ter certeza. Não vai nessa que vocês vão encontrar um policial com arma de brinquedo, não pode, vai pra te surpreender. Não se en cuenta, não tem que branco. Não precisa entrar pra galera, vão atrás. É isso aí, vão se surpreender. É isso aí, da 20 o coronel mudou. Parabéns para isso aí. Parabéns para esse. Tá fora, tá me dando! O senhor não vai! Só tem cumprir a lei, senhor! Não, meu Deus! O senhor tem cumprir a lei, senhor! Parabéns, coronel! Seja bem-vindo! Não tem nada! Deixa eu lhe falar! Todos os cidadãos, em todo posicionamento meu, fardado ou sem farda, eu digo pra vocês, eu sou e todos os policiais militares, policiais civis, olha, são amantes, cultuam os direitos humanos. Mas nós, como esse sargento, nos indignamos com qualquer tipo de pilantragem, de mal-caratismo, de bandidagem, e nós também exigimos que tenhamos também deveres humanos. Não é só direitos humanos, tem que ter deveres humanos. O que falta? Vergonha na cara! Vergonha na cara! Pessoal perguntando aqui, o coronel hoje tá chique de terno, ele tá de feira, senhor! Espera, pô, carteiro, espera, 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 manda, 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 sou o apresentador do programa, pô! Vai, 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 vai! Espera, pô! Falou do pardo gravato, faltou gravato! O coronel tá de feira, o TV sem farda hoje, tá de feira hoje. O João Marcelo diz aqui, Carline, com essas leis que estão publicando hoje, daqui quatro anos, fácil, fácil, Bolsonaro vai ser eleito presidente da república. E se o coronel Alberto sair pra governador, eu voto nele. Tá lançado, tá lançado! Eu vou ser deputado pra poder dar suporte! Tá lançado o novo governador! Eu agradeço pela sua consideração e eu peço que você continue tendo essa consideração por todos os policiais militares e policiais civis que diuturnamente saem de casa, colocam a sua vida para proteger a de tantas pessoas de bem. Vamos tentar agora ler as participações, coloca a imagem da polícia trabalhando, que a polícia civil, a Polícia Militar de Minas, merece o nosso aplauso, o nosso respeito. Vamos tentar ler as mensagens que eles vão falando aí. A Jane Cândida falou parabéns pra bandidagem, né, que conseguiu uma lei maravilhosa pra eles aí. O Lucas diz que está indignado com as leis do Brasil, a Carol dando parabéns para o programa e pelo tema. O Luciano, meu querido, motoca, aprendiz de bandido menor ou não, tem que ser aniquilado, não tem que ser preso. Parabéns, motoca. Gostou, Ricardo, da palavra dele? Não, não, não. Achei que o termo dele não cabe na legislação. Não cabe na legislação? Não. Aí, Zé Fernandes diz o seguinte, morei na PPL quando era criança, bandido lá se borrava todo quando a polícia passava por perto. Ainda borra. Não, não, mas ele está dizendo aqui que hoje estão fumando crack do lado da delegacia já. É, infelizmente isso é uma verdade. É, é uma UBI, né? Infelizmente isso é uma verdade que a legislação permitiu. Parabéns para o programa, vocês estão fazendo a diferença na televisão de Minas Gerais. Muito obrigado, querida Tatiana. Diz o Zé aqui. Não, pulei de gemostra, as imagens dos polícias, nossa amiga aqui. Carline, tinha que ter um monte de cachimbinho na rua hoje para cuidar dessa bandidagem. É isso mesmo, Arteiro? É, infelizmente. O Evandro diz aqui, policial merece respeito, o bandido merece cadeia. A PM de Minas está na defesa da sociedade mineira. É isso aí. É isso aí. Marabéns. A PM sempre foi uma polícia diferenciada. E quando é que nós vamos parar com essas leis que eles estão executando, gente? Você vai acabar com a polícia. É só nós não votarmos em gente inconsequente. É só nós não votarmos em gente inconsequente. É só nós não sermos cúmplice de tanta bobagem que criam a... O Antônio diz aqui, Carline, daqui a pouco vão proibir até tiro de festim para assustar pobre. Está difícil demais. Carline, lembra da bala soft, aquela que tinha um buraquinho no meio que engasgava? Daqui a pouco o governo federal vai dar essa bala. Polícia chega, pega o bandido e dá uma bala soft para ele engasgar. Dá uma chupadinha aqui. Polícia fala, dá uma chupadinha aqui. Só vai poder prender por engasgo. Engasgo. Não é isso, vai ter. E tiro não pode dar. Vai bater nas costas dela para dar bala de goma. O Igor Seixas diz aqui que a polícia, a única arma que ela vai poder ter a partir de agora é a educação. Senhor preso, senhor, por favor, senhor me dá a honra de prendê-lo, por favor? Vai ter que ser assim. Até achei engraçada a brincadeira do companheiro, mas ele deve estar se referindo a outro lugar. Aqui em Minas, não. Aqui não. Aqui não. Sabe o que é isso, Carlinhos? Isso é lá em Cuiabá. Eu não sei. Eu até... Agora, quem manda ele ser delegado? Ricardo, bolinha de mamona ainda pode para dar tiro? Olha, eu pesquisando aqui a lei... Que mamona machuca. É, eu pesquisando aqui a lei, ela não fala a respeito disso. Não fala a respeito. Não diz nada disso. Revolvinho de água pode, doutor Ricardo? Estão perguntando para o senhor? Também estou pesquisando na lei e ela não fala nada disso. Doutor Ricardo acaba de moldar o slogan no Brasil. O slogan, a vida... Está dizendo aqui, o povo está dizendo no Twitter aqui. Eu não invento nada. Ah, eu sei. A imprensa não inventa, ela só dá notícia. Estou correto. Quem inventa é advogado. Não, a imprensa... O cara sai matando todo mundo. Eu discuti isso outro dia. Aí parece que o cara se jogou na frente da bala. A imprensa não inventa, a imprensa dá notícia. É diferente. Informa. Informa. Carlinhos, a vida inteira aprendemos que bandido bom é bandido morto. Agora vem o doutor Ricardo falar que bandido bom é bandido vivo. Não, não tem nada disso. Bandido bom, bandido morto, bandido vivo. O que a gente discute aqui é a aplicação da lei. O Hernani fala, doutor Arteiro, o senhor é a reencarnação do Clodovil? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Não, eu sou o Clodovil. Viu para os inimigos, não para os outros. Meu Deus. Cidadão Éder, está para sair uma nova lei. Matar bandido agora só com manga com leite. Manga com leite não mata ninguém. A PM, a honrada PM vai continuar dura nas ruas aí. Em prol do cidadão de bem. E rebentando com quem é do crime. Eu conclamo a todos, conheçam a canção da PM. Entra na internet, ouçam a canção da PM. Leiam a letra. O senhor quer cantar no problema? Não, não, eu não sou cantor não. Entra na internet, veja, canção da PM. Vocês vão ver o que é uma corporação de verdade. Coronel, o senhor tem que mandar pegar esses bandidos aqui e mandar tudo para Cuiabá. Entendeu? Porque aquele delegado vai morrer do coração lá. E outra coisa. Manda para o Cício do Ricardo. Você não tem que reclamar não. Quem mandou ele escolher essa cidade lá que começa com aquela síndrome horrorosa? Eu tenho que pedir a Deus que saibamos escolher quem fazem as leis, quem assumem cargos eletivos. Porque, na verdade, é isso que prejudica todos os setores da nossa sociedade. Não só na área de segurança pública, mas sobretudo na área de segurança pública. Porque sem segurança pública você não tem condições de ir à escola, você não tem condições de fazer nada na sociedade. Agora, o que acontece é que as redes sociais hoje são fortes. Sim. As polícias do Brasil inteiro, da semana passada para esta, estão lançando várias manifestações nas redes sociais. Uma delas é essa imagem aí. Como é que está escrito? Hoje eu não vou atender o rádio, né? É um policial. Ali está escrito PMMG porque foi feito, lembrando a farda da Polícia Militar de Minas. No Facebook tem a mesma imagem com todas as polícias do Brasil. E essa imagem está lá no Facebook e aí tem um texto que as PMs do Brasil inteiro estão usando o seguinte. Que em função das novas leis, aí tem lá um texto do PM dizendo. Hoje eu não vou atender o rádio quando o namorado, o seu marido chegar em casa bêbado e te espancar. Eu não vou atender o rádio quando essa filha de 16 anos se atrasar, você ficar preocupado. Hoje eu não vou atender o rádio, hoje eu não vou atender o rádio quando sua casa estiver sendo assaltada. Hoje eu não vou atender o rádio quando tiver um bandido com uma arma apontada para a cabeça de um filho seu. Hoje eu não vou atender o rádio quando você precisar de mim para salvar um filho seu, está entendendo? Que estiver trancado dentro de um carro sem respirar. Hoje eu não vou atender o seu chamado. Sabe por quê? Aí termina o texto do policial militar no Facebook falando assim. Porque eu fui ou atropelado ou morto por um motorista bêbado quando eu estava ajudando numa blitz na rodovia. Ou eu fui alvejado e morto com um tiro durante a abordagem de trânsito. Porque tinha uma pessoa com o farol queimado. E era um bandido e eu tomei um tiro porque eu não podia mostrar a arma para ele. Hoje eu não vou atender o seu rádio porque eu fui morto quando eu ia mostrar o mandado de busca na casa de um traficante. E ao bater a porta o traficante me recebeu a bala e eu não podia mostrar a arma para ele porque a lei não deixava. Hoje eu não vou atender o seu rádio porque eu fui morto porque eu estava tentando evitar um assalto a banco. Porque eu já tinha visto que era o assaltante. Porque eu sou policial. Mas como a lei me impede de abordá-lo com arma, ele atirou primeiro e eu morri. Hoje eu não vou atender o seu rádio. Termino o texto. Porque eu fui morto fazendo o meu trabalho de policial. É emocionante o texto completo. Vejam no Facebook. Isso dá uma dimensão, gente, do que significa você querer restringir o preparo policial. Eles já estão preparados. Não precisa ter lei para falar quando precisa ou quando não precisa. Mas eu recomendo a leitura. Está no Facebook. As PMs do Brasil inteiro publicaram isso. Isso iniciou-se no Rio de Janeiro. É uma onda que solidariamente, com certeza, todos os policiais militares no país estão sendo solidários e criando isso na rede social ou na rede midiática. Eu queria só dizer para você, lembrar para você que você não vai morrer. Porque você vai continuar exercendo o seu trabalho da melhor maneira possível. E essa lei aqui não será o impeditivo para que você exerça a sua legalidade em proteger, primeiro, o cidadão de bem, a sua vida e enfrentar o criminoso. Com o máximo rigor. Eu quero deixar claro aqui, porque já no Twitter disseram o seguinte, vocês estão defendendo a volta da ditadura militar. Não seria ruim não, viu? Deixa eu falar. Não seria ruim não. Nós não falamos esse assunto aqui. Nós não falamos disso. O programa é muito mais, o nível é muito maior e a discussão não foi essa. Nós defendemos a instituição da Polícia Militar, da Polícia Civil e elas trabalhando no Estado Democrático de Direito. Ninguém aqui está defendendo mudança de regime, tá bom, gente? Então, você que acordou agora, estava babando no sofá até agora, porque você já está de férias, porque é ano novo, nós estamos trabalhando ao vivo. Amanhã tem programa de novo. Então, você que comeu, que não é um louco, babou, babou, acordou agora, começa a escrever bobagem, está perdoado, meu irmão. Está perdoado. Mas ninguém falou isso. Nós estamos na reta final e eu gostaria de ouvir a mensagem final do doutor Ricardo. Olha, Carlinhos, eu vou mandar um abraço para o pessoal de Joatuba, que tem nos prestigiado muito a todos nós da bancada e diz que a nossa audiência é espetacular. Eu vou fazer isso em nome da senhora Ilma Rocha, irmã do Elvio Lana, lá de Joatuba. O nosso muito obrigado. E como é o último programa que eu vou participar este ano... Ah, a senhora não vem amanhã? Amanhã eu não posso vir. A Caete vem do lugar dele. Eu tenho um compromisso. Eu já pedi a Caete que me substituísse. Feliz ano novo para o senhor, viu? Eu quero desejar um ano repleto de saúde, de paz e de prosperidade a todos nós da bancada. Obrigado, Ricardo. Para a arteira, a mensagem. A mensagem é o seguinte. Primeiro, vou dar a palavra para a minha mulher correndo o beijinho que ela pediu. Ô, Nadir, beijinho para você, porque ela vai me matar. Eu preciso da polícia, gente. Então, a minha parte está feita. Agora, eu quero dizer o seguinte. A polícia vai ter que preparar motorista, porque é para fazer pega com esses caras aí. Mas não vai ser fácil, não, viu? Então, vai passar todo mundo, tudo nas barreiras, órgãos, etc, etc. Parabéns para os políticos, como os bandidos, como disse lá o nosso deputado federal. E parabéns também para o deputado. Obrigado, doutor Arteira. Mensagem do coronel Alberto Luiz. Olha, eu quero agradecer a você, Carline, a sua equipe e todos da bancada por me receberem aqui com tanto carinho como sempre fizeram. Sempre um prazer. Desejá-los um feliz 2015. Também mandar um abraço aqui para a comunidade lá do bairro Campo Alegre, Planalto, que te assistem todos os dias. Principalmente ao Silvinho lá, ao bar. Todo mundo está ligado lá agora. Eu queria dizer, por fim, que você, policial militar, pode ter certeza que não só a TV Alterosa, mas a sociedade mineira está ao seu lado, te reconhecendo. Feliz 2015 e que você mantenha a sua autoridade firme. Vamos em frente, protegendo Minas Gerais. Falou, coronel Alberto. Fala agora, cidadão, Ed. Eu quero de pronto agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante 2014 e esses anos aí para trás. Meu, muito obrigado pela sua companhia e pelas inúmeras mensagens que eu tenho recebido e esse convívio diário que a gente está tendo aí. Isso é muito bom. A lei brasileira fala que é legítima o disparo contra agressão injusta, atual ou iminente. Não precisa de acontecer agressão, ela pode ser iminente. Então, você vai lá e defende. Policial, cuide da sua vida. Você é a nossa honra. Você é o nosso patrimônio. Quero agradecer também a todos os policiais que estão conosco diariamente nessas redes sociais. Muito obrigado. E um grande abraço, Carlinhos, rapidinho aqui, para a dona Elayne Cristina, lá do bairro Xodó Marizinha, na região de Venda Nova. E para os fiscais de segurança da Loja 13, Caio, Diego e Jolessandro, que me receberam muito bem lá. Obrigado, cidadão. Obrigado, doutor Arteiro. Obrigado, coronel Alberto. Muito obrigado, doutor Ricardo Tavares. Obrigado. Obrigado a todo mundo de casa pela companhia no programa de hoje. Amanhã a gente volta normal, horário normal, uma da tarde. Nós estaremos aqui, programa muito especial. Você que confia nas polícias, continue debatendo conosco no Twitter, no Facebook. Use a hashtag EuApoioPolícia. Obrigado, Renata. E obrigado, Maria Fernanda. Simplesmente sagas, né? É só curtir lá no Facebook elas que produziram esse programa maravilhoso hoje. Muito obrigado. E até amanhã que eu tenho que trabalhar, né? Eu queria tanto viajar, rapaz. Só que amanhã depois eu vou pegar o jatinho na Fernanda Garcia. Ei, vou vou. Ela vai dar show em Araxá. Eu vou de carona no jatinho da cantura. Semana que vem eu conto pra vocês. Eu te peço da Petrobras. Até amanhã. Tchau, Feliz 2015.